É isso aí. Estamos todos felizes porque conseguimos o chassi novo e o nosso cliente, o Jason, desistiu do velho. Esse motor merece uma plataforma que se comporte como se fosse um Corvette Zero. Que beleza, né? Essa caminhonete vai ter um ótimo desempenho, vai frear bem e a cambagem vai ficar correta. É. O chassi foi feito com tubos quadrados de aço carbono, bem resistente, mas flexível, então não vai sofrer fratura com a cavalaria pesada. Tem aí um reforço extra para diminuir a torção. Ele suporta bem o esforço, esterçamento pesado, mas sem torcer. Os suportes são reforçados, aguentam a potência extra e os eixos são mais resistentes. As barras estabilizadoras são obras de arte, melhoram o equilíbrio. No final das contas, isso faz mais sentido do que pegar um chassi original, encaixar, fazer todas as modificações e ainda assim acabar com o chassi padrão. Empurra. E finalmente estamos avançando nesse projeto. Pra cima. É o que eu tava dizendo. Segura, 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 segura. Podendo aguentar 700 cavalos. Isso, tem que vir mais um pouquinho. Isso aí. Com certeza vai ser um slipper. Pode descer, Mike. Tudo pronto, vai. Vamos lá. Olha o tamanho da montanha de multas. Legal, é isso aí. Pronto, hein? Pronto. O motor LSA Supercharged está instalado no novo chassi. É bem complicado. Só mais um pouquinho, tá quase. Mas sem a cabine, a caçamba e o resto, não tem caminhonete. Precisamos de tudo bem depressa. Short, vamos ver se o coletor funciona. Tá bom. Eu não acho que vai funcionar. Mas é um coletor bem bonito, né? Tivemos que encomendar um monte de peças novas, mas isso não garante que vai ser fácil pra gente, não. Acho que a gente vai ter que cortar, mas eu não sei no que vai dar, cara. Ainda temos que montar tudo e às vezes é preciso modificar as peças novas pra que elas funcionem. Não, sem chance, cara. Não, não vai dar, não. Nem tudo se encaixa assim que sai da embalagem. É muito apertado. É, droga. Temos esse coletor. Com algumas adaptações, ele vai encaixar. Precisamos cortar os tubos, adicionar alguns pedaços e ver se podemos reajustar a... A gente tem que tirar esse aqui do caminho pra abrir espaço pra esse aqui dar a volta. Isso. É só um corte e um ajuste. Ah, eu acho que vai dar certo. O suporte do câmbio nesse chassi é muito recuado, então vamos reposicioná-lo. O que eu vou fazer agora é retirar os componentes que já estão nele e soldá-los de volta um pouco mais pra frente. Aí. É, muito bom. É só colocar um pouco mais pra frente. Pera aí. Uma limpada e vai encaixar direitinho. Aham. Nossa. Vem aí. A gente tem que tirar esse aqui. 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 Tchau.